Falamos agora com o Erasmo Borges, coordenador de esportes de Altaraguai, que estará nos falando sobre a Copa Araguaia de Vôlei de Quadra. Quero agradecer primeiramente a Deus mais essa oportunidade de estar realizando mais um grande evento em nosso município. Agradecer o nosso prefeito Gustavo Melo por todo o investimento que vem fazendo no esporte. E quero convidar toda a nossa população, toda de Altaraguai, Santa Rita e toda a região, para estar prestigiando no próximo sábado agora, dia 22, e no domingo, dia 23, a Copa Araguaia de Vôlei de Quadra. Temos vários municípios que estarão aqui com suas equipes, municípios como Jaceara, Rondonópolis, Guiratinga, Mineiros, Alto Taquari, Alto Garças, e entre outros. Será um evento, uma competição bastante disputada. Temos as equipes nossas aqui de Altaraguai, também as equipes da casa, são equipes muito boas, o pessoal está se preparando há muito tempo. A premiação também é uma premiação muito boa, muito atrativa. Então, assim, eu quero convidar toda a nossa população para prestigiar esses atletas, para prestigiar o evento, que com certeza irá marcar o final de semana esportivo em Altaraguai. Tchau.